Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A gente vai para o mundo. O mundo vai para o mundo. Esse mundo vai para o mundo. O mundo vai para o mundo. Se saibamos com toda a gente aqui. Mas a gente vai para o mundo pra gente. Mas a gente vai fazer isso. E aí você sabe que a gente vai fazer isso. Você sabe que a gente vai fazer isso e ele vai fazer isso. E aí você vai fazer isso, pode fazer isso? Vai ser legal? Mas eu não vou fazer isso. Falei Falei E a eles também Vamos cá Não, não, não! Muito! Edita que diz pra mim eu dizer pra você! É me rapida. Não, não! Yang mental de vocês. É me rapida. Não, não. Pule de onde? Pule! 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 Quem não tem aqui?